Você tem um grande poder de prosperidade na vida e quando eu falo prosperidade eu quero dizer de crescer em todas as áreas, de fato reconhecer o seu poder de conquistar as coisas para que você traga esse bem estar consigo, assumir esse poder importante para que você consiga de fato trazer harmonia e expansão para tudo que você quer na vida. Porém, eu sinto que existiu alguma questão com você aí na infância com seu pai, alguma questão de competitividade, por exemplo, um pai muito exigente, aí você ia lá, se esforçava, tirava oito na prova, seu pai falava assim, ah, mas não fez mais que sua obrigação e você ficava nessa disputa de falar assim, não, eu vou ter essa aprovação desse pai. Então isso gerou em você um excesso de autocrítica, um perfeccionismo, uma exigência e por um medo de decepcionar, uma questão de muito amor com esse pai e atenção que eu vou dizer aqui, porque para algumas pessoas ter muito amor com esse pai não quer dizer que você tenha tido uma relação amorosa com ele, pode ter tido briga aqui, conflito com esse pai, mágoa, tipo, não falo com meu pai, mas a dor está lá. Então, a vida vem trazendo circunstâncias para que você possa curar esse aspecto e resgatar o seu grande poder de prosperidade, porque eu sinto que você percebe que as coisas são distantes, tipo assim, ah, que isso, riqueza não é para mim, ah, que isso, às vezes você até já está próspera, ganha bem, aí tem um conforto na vida, mas fica assim, ah, quem dera eu ser feliz. Aí o foco vai para outra coisa, entende? E isso pode trazer também uma dinâmica onde você não se sente atendido, atendida, vou falar no masculino, me referindo a ser humano, você adapta. Traz uma dinâmica onde você não se sente atendido, de qual forma? Muitas vezes você fecha um contrato com a pessoa, a pessoa não cumpre, demora, atrasa, às vezes você pede uma coisa para o outro, o outro não faz, aí você se irrita, vai lá e faz, entende? E sempre nessa coisa de se decepcionando, né? Mas o se decepcionando aqui, perceba, é porque você criou um ideal de perfeição, que não existe, liberta. E aprende, ó, a ter jogo de cintura, porque isso é o seu dom, a ter jogo de cintura de lidar com as situações para conquistar o que você deseja, porque você que está me ouvindo aí, né? Eu tenho que ser enfática aqui, que os guias e mentores estão dizendo que você não está acreditando, você tem uma grande capacidade de conquistar qualquer coisa que você deseja, qualquer. Vou repetir, qualquer coisa que você deseja.